Olá, pessoal! Segundo por aqui, no vídeo de hoje nós vamos ter um jogo de cozinha aí completo, que pode ser também um jogo de quarto ou onde você desejar. Temos também outras duas bases aí, eu quero ver quem acerta, qual cor eu vou colocar nessas outras duas bases. E também, gente, tem a indicação de uma membra aqui do canal. Quem será a membra de hoje? Então, gente, todas essas informações, incluindo sobre a promoção dos barbantes crochética diretamente da fábrica, estão aqui nesse vídeo. Então, bora lá para o vídeo de hoje! Olá, meninas e meninos! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Erika, e se você gosta desse tipo de conteúdo, que é crochê, que é o meu trabalho, é a minha profissão, convido vocês desde já, no comecinho do vídeo, por favor, se inscrevam aqui no canal, gente, nesse inscrever-se em vermelho é muito importante mesmo. Tanto aqui para a família Erika Fernanda, crochê em barbante, como para qualquer canal que você gosta aí do conteúdo, dos vídeos, se tem dica, gente, o melhor modo de vocês agradecerem ou mostrar que estão gostando do conteúdo, é se inscrevendo, ativa o sininho na frente, no modo todos, mas também, gente, deixa o joinha. Deixar o like é muito importante, porque somente assim o YouTube vai entender que aquele canal tem um conteúdo aí de qualidade, ou que possa interessar a mais pessoas, e assim ele vai recomendar para muito mais pessoas, tá? Se você puder deixar um comentário, interagir com o canal, que é deixar um comentário e compartilhar o vídeo, ajuda mais ainda, tá? Gente, no vídeo de hoje, eu vou falar logo aqui no comecinho, nós temos a produção de um jogo de passadeira, tá? E mais duas bases, eu quero ver quem acerta aí, qual cor que eu vou pôr nessas duas bases, que serão pronta entrega, tá? Quem acompanhou essas bases aqui, já viu o que aconteceu? Para quem não acompanhou, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Mas primeiro, vamos falar da membra aqui do canal. Caso alguém diga aí nos comentários, Erika, você só divulga membros? Não, gente, eu não divulgo apenas membros. Ah, tem que pagar para ser divulgado. Não, gente, não é isso, tá? Eu divulgo, sim, outros canais, porém, é muita gente. Vocês podem ver aí a quantidade de inscritos que nós temos aqui, graças a Deus, e eu sou inscrita em muitos canais mesmo, tá? Então, não tem como. Para quem está me acompanhando aqui, gente, dá uma olhadinha lá na minha comunidade, que sempre tem. Eu estou colocando aqui, eu vou fazer uma meta a partir de hoje, de colocar dois canais na comunidade, tá? Então, atenção aí para quem tem canal, e atenção para quem não tem canal, se puder ajudar essas pessoas que eu estou colocando, com certeza serão vídeos bons, são vídeos bons que eu estou colocando, mas como eu disse, como é muita gente, é complicado. Então, eu vou deixar aí dois todo dia, dois vídeos todo dia na minha comunidade de pessoas diferentes. Se vocês puderem ir lá, gente, nesse vídeo, conferirem esse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal daquela artesã, daquele artesão, daquela pessoa lá, para ajudar, gente, ajuda muito mesmo, tá? E nos vídeos, conforme eu for fazendo peça, ou ver uma combinação de cores, algo que chama a atenção, eu falo. Só que os membros, gente, estão aqui abaixo, tem o Seja Membro, é uma quantia bem pequena aí, e essa quantia, gente, para quem é monetizado, vou falar só rapidinho para quem não entende muito bem, quem não tem canal, essa quantia aqui abaixo, que é um valor mensal aí simbólico, ele vai lá para o YouTube, vamos dizer assim, que é mais fácil compreender. E aí, gente, uma porcentagem, então, esse dinheiro aí, a gente não recebe em reais, nós recebemos em dólares. Então, essa quantidade aí que vocês vão pagar em real, na verdade, pode clicar aí para vocês verem o valor, é bem simbólico mesmo. Então, essa quantidade aí, vão virar centavos de dólares, tá? Então, é bem pouquinho mesmo, são centavos de dólares, que são repassados para o YouTube, e lá o YouTube pega a parte dele, e depois dá a nossa parte no final do mês, caso o canal tenha passado de 100 dólares, tá? Se não, vai acumulando lá, que o canal só pode sacar esse dinheirinho mensal aí, se ultrapassar 100 dólares. Então, ajuda bastante o Seja Membro, tá? E assistir os anúncios do canal, gente, é isso que gera monetização. Sempre digo que, às vezes, tem aqueles anúncios chatos, mas pelo menos um anúncio do vídeo inteiro, você assistindo, ajuda bastante. Então, bora lá, gente. A membra de hoje, seguindo a ordem dos membros, a membra de hoje divulgada, eu peço, por favor, quem puder ir lá no canal dela e se inscrever, eu agradeço bastante, ela tá rumo aí aos seus primeiros mil inscritos, tá? Eu já mencionei aqui em outros vídeos, gente, que os primeiros mil inscritos são mais complicados da gente conseguir alcançar. E um canal, pra ser monetizado, ele tem que ter, no mínimo, mil inscritos e quatro mil horas rodadas dos vídeos, tá? Então, esse canal aqui de hoje, que eu vou indicar, eu peço, por favor, vão lá no vídeo dela, que eu vou deixar aqui abaixo, na descrição aqui do vídeo, e no primeiro comentário fixado, tá? Ela ainda não tem mil inscritos, ela tem, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, na segunda-feira, ela tem 706 inscritos. Então, vão lá, por favor, se inscrevam no canal dela, assistam lá o vídeo todo, não é um vídeo tão longo, ou pelo menos um pouco, pro YouTube não retirar a sua inscrição dela, que vai ajudar bastante ela, tá? E o último vídeo do canal dela é uma live, tá? Então, eu não vou deixar a live, tem uma live, e abaixo tem um vídeo dela de produção. Então, tem cores lá, que eu tenho certeza que vocês vão se inspirar. Ela tem uma base do tapete espiral, só que é uma base diferente, não é o tapete espiral comum. Mas, mesmo se fosse comum, gente, a cor que ela colocou lá já inspira bastante, tá? Então, o canal indicado de hoje é da Sofia, tá? Não sei se eu vou saber falar corretamente o nome, mas é Sofia Leonax Artes, tá? Então, é Leonax Artes o nome do canal dela, tá? Então, vão lá, que depois eu vou lá no vídeo dela, que ela deixou aí, pra ver quem saiu aqui do nosso canal e foi pro dela, tá? Vou deixar também, gente, no final do vídeo aqui, só pra vocês clicarem em cima, o vídeo referente à promoção de fevereiro agora, de 2022, da Barbantes Crochética, diretamente da fábrica. Nesse vídeo, gente, eu dou o valor de tudo que tem lá na fábrica, tá? Tá a minha colinha aqui com os valores, tá? Então, gente, eu passei o valor dos cones lisos, passei o valor tanto de 638 metros, como de 600 gramas, né? Como de 1 quilo. Deixei também o valor dos peludinhos, o valor dos multicolors. Tem o fio mágico, que é lançamento lá, gente. O fio mágico tem nas cores dourado e bronze. Então, assistam no final aqui esse vídeo, gente, tem a promoção. E se vocês colocarem o meu cupom de desconto no kit de 12 quilos, tá? Tem um kit em especial lá, que são 12 quilos de barbante com valor especial. Colocando o meu cupom de desconto, vocês, além do preço já estar mais baixo, vocês terão aí 5% de desconto e vão ganhar um multicolor de brinde, tá? Então, vocês podem, se for fazer uma compra maior, adquirir dois kits, ou de repente um kit e outros tipos de materiais, como multicolor, peludinho ou fio mágico, pra conhecer, tá? Então, vale super a pena. E por favor, diga que viram aqui no canal da Érica. E se vocês pegarem o kit de 12 quilos, deixe o meu cupom lá, que eu também tô precisando de ajuda. E eu explico aí nesse vídeo, tá? Os contatos, gente, a compra é feita pelo WhatsApp, tá? A Crochética tem sim site, porém no site o frete às vezes sai caríssimo, porque é somente feito a simulação dos correios, tá? Porque outro dia, né, teve um comentário lá na, não sei se ela vai estar vendo esse vídeo, mas teve um comentário lá no meu Instagram, até falei pra ela que eu excluí o comentário, porque ela colocou que pra ela não compensava que o frete tinha ficado 500 reais. Eu falei, não, falei, não é assim. Eu não sei se ela colocou muita coisa no carrinho ou o que aconteceu, gente, mas não é isso, tá? Então, chamem no WhatsApp pra fazer a cotação do frete, porque imagina, não é isso, tá? É bem mais em conta, sim, o frete. E aí, nesse vídeo, eu explico certinho sobre o frete, sobre o kit, peso, tudo, tá? Então, gente, bora lá pro vídeo de hoje. Eu vou deixar aí um videozinho referente às bases. Dá uma olhadinha aí que eu realmente tinha cinco bases, e eu já volto pra pesar e mostrar aí junto com vocês. Iniciando aqui, gente, a nossa produção, eu tenho aqui as bases do meu jogo de cozinha, a passadeira e os dois tapetinhos. E vou mostrar aqui pra vocês também que eu tenho, olha só. Pra quem perdeu os vídeos das bases, eu vou deixar aí abaixo. E eu tenho essas outras duas aqui, que serão uma pronta entrega, que eu vou deixar a pergunta aqui no vídeo, e depois eu volto com vocês pra ver a resposta e quem acertou. Então, eu vou pesar aqui, gente, pra ver por enquanto, quanto que dá as bases que nós vamos utilizar no vídeo de hoje. Então, uma base pequena está dando 107 gramas, 106. Duas está dando 364 gramas e total 618 gramas, tá? Só as bases aqui, por enquanto, do meu jogo de cozinha. Lembrando, gente, que eu vou passar valor de venda tudo certinho no final da confecção. E agora, eu vou abrir esse bordô aqui, que está fechado, de 638 metros. E já volto aqui com vocês. Eu creio que ele vai dar, tá? E aí, eu volto com vocês aqui, passando todos o restante aqui dos detalhes. Lembrando que eu estou confeccionando com a agulha número 4 e o barbante número 6, tá? Então, vou lá confeccionar e já volto aqui com vocês. Bom, gente, vocês viram? Foi um videozinho, assim, bem curtinho, porque eu estava, assim, meu filho estava aqui na mesa junto comigo, então, não dava pra gravar muito. Eu peguei, gente, um quilo, tá? Eu peguei o cone de um quilo, eu vou deixar o vídeo aqui nas bases, o porquê eu errei, o porquê tem cinco bases de cores aí, um parzinho de uma cor, outro de outro, mas, enfim. Eu peguei um quilo de barbante, sobrou isso daqui, tá? Sobrou bastante. Deixa eu até ligar a balança aqui pra gente ver quanto tem no cone. Então, aqui, gente, ó, 433 gramas com o cone. Então, tem uma base aqui de... Vamos pesar esse cone aqui, mesmo que tenha um pouquinho fio, mas a gente já, olha... Então, gente, quer dizer que é umas 40 gramas aí do cone, vamos supor que tem umas 6 gramas aqui de linha, mas, enfim. Só pra gente ter uma base. Então, gente, ó, 387 gramas, mas 390 gramas sobrou de um quilo aqui do rosa, e esse daqui, gente, eu abri um cone de 638 metros, tá? É referente à compra lá, gente, eu explico certinho no vídeo. Não precisa ter CNPJ e parcela assim no cartão, tá? Tem várias formas de pagamento e são super seguras, sim, ok? Esse jogo aqui, gente, ele vai lá para Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. E olha só, aqui estão as minhas duas bases. Deixem aí no comentário, pra quem tá assistindo o vídeo até agora, qual cor vocês acham que eu vou colocar nessas bases. Então, a pergunta do dia é, eu não quero pôr bordô, tá? Eu já tô dando uma dica aí. Eu não vou pôr bordô nessas duas bases. Então, qual cor vocês acham que eu vou colocar nessas duas bases? Confesso que eu já escolhi, tá? Eu tô atentada a fazer um outro modelinho, mas eu já escolhi. E eu quero ver quem vai acertar aí qual cor que eu vou colocar nelas, tá? Então, gente, minhas duas bases estão aqui e vão virar, sim, uma pronta entrega. E o meu jogo está aqui, lindíssimo, arrematado, etiquetado, já com a etiqueta, somente pra mim embalar e enviar nos correios, tá? E, gente, eu quero agradecer todo mundo que respondeu no vídeo anterior sobre a troca de cores, tá, gente? Me ajudou bastante. Eu fiquei muito feliz de ver tantas artesãs respondendo a pergunta que eu fiz, que foi referente aqui à troca de cores, tá? Que vocês veem aqui que eu pego aqui no fio de trás, tá? E nessa carreira aqui eu não invado uma cor na outra. Então, achei, assim, muito interessante as respostas, né? A maioria falou pra mim continuar fazendo assim, tá? A maioria disse que se é a minha identidade, o meu jeito pra continuar fazendo assim, sim. Porque, pra quem perdeu o vídeo anterior, gente, eu comentei sobre... Vou deixar aqui na tela também, pra vocês verem os comentários. Assistam o vídeo e vejam o tanto de gente que respondeu e as respostas. Então, a maioria disse, sim, que desse jeito demora bem mais, mas se é a minha identidade pra continuar fazendo. Teve outros comentários também que diz que esse detalhe aqui, somente nós, artesãs, que vemos, crocheteiras, que quem compra não vê esse detalhe. Porém, aqui, gente, na foto, eu acho que é visível sim, tá? Talvez a pessoa nem entende o que tá vendo, mas tá vendo que tem uma coisa diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Teve um outro comentário também, gente, que é da Adai, Ateliê da Leoa. Eu achei bem interessante o comentário dela que ela colocou. Ela tá com um canal novo aqui no YouTube, tá? Eu achei bem interessante o que ela colocou, porque ela faz bastante encomendas e ela intercala a pronta entrega. Então, ela colocou assim, que fica mais bonito. Agora, eu não me lembro as palavras assim que ela falou, mas me chamou muita atenção. Aí, ela colocou que ela não pode se dar ao luxo, né? Ela tem vontade, acha bonito, mas não se dá ao luxo, porque o tempo não permite. Então, se a gente tem que correr na produção, o outro jeito é lindo também. A maioria faz do outro jeito. Então, referente a todos os comentários que eu recebi, incluindo o dela, Eu tomei uma decisão, vou ver se funciona ou não, mas como vocês me acompanham aqui diariamente, vocês vão ver. Então, ela faz sim, ela colocou lá que em certos trabalhos, certas carreiras, ela faz sim, pegando por trás, que aí é um detalhe a mais. Porém, se for fazer em todas as peças, o tempo de produção, a demanda não permite, vamos dizer assim. Então, o que eu decidi? Eu decidi que, aos pedidos comprados através das fotos que forem feitas assim, eu vou caprichar. Não que eu não vou caprichar, entendam aí. Quem comprar pela minha foto, escolher pela foto, eu vou fazer assim, certo? Porém, eu vou tentar aí fazer pronta entrega do outro jeito mais rápido. E aí, eu vou ver se vai ter resultado ou não. E eu tenho certeza que tem bastante saída, sim. Então, eu vou fazer a pronta entrega do outro jeito, que é o jeito que a maioria faz, que vai me agilizar o trabalho, vai ser mais rápido. E, de repente, algum pedido, os pedidos comprados pela Shopee, através de fotos, eu faço assim. E aí, no decorrer aí dos dias, vocês vão vendo qual foi o melhor jeito que eu decidi, tá? O comentário da Sabrina Santiago também me chamou bastante atenção, porque ela fez um comentário que ela sempre trabalhou com agulha 3,5. No caso desse jogo, gente, eu fiz com agulha 4, tá? Aí, ela comentou lá que ela trocou pela 4, ela não gostou do resultado. Então, o comentário dela também tá bem interessante. Dá uma olhadinha lá no vídeo. Então, ela colocou assim, a gente quer agilidade, mas a que preço? Deixando o nosso trabalho, de repente, se a gente gosta de um jeito, fazer de outro, será que vai compensar? Então, achei bem interessante aí o jeito que ela colocou também. Gostei bastante. Ela voltou, sim, pra 3,5. Ela faz, sim, carreiras a mais aí. Mas, pelo menos, ela tem um resultado satisfatório que ela gosta. Então, gente, dá uma olhada nesse vídeo aí, pra quem tem dúvida, que tá bem legal mesmo. Muitas artesãs comentaram e eu fiquei bem contente, tá? Os meus tapetinhos não são pequenos, tá? Já adianto desde já. E esse daqui ficou com 320 gramas, tá? O outro aqui ficou com 315 gramas. Então, o meu parzinho aqui ficou com 635 gramas. E a minha passadeira, que eu ainda não medi também, ficou com 611 gramas. Então, esse jogo aqui, gente, ele ficou com 1,246 gramas. Eu vou abrir eles pra medir aqui junto com vocês. Coloquei aqui, gente, um em cima do outro. E eu acho que tá pegando as cores certas. Porque rosa bebê e rosa chá, assim, é meio complicado pra pegar as cores. Esse rosa chá é muito bonito. E o bordô, gente, ele tá bem vivo mesmo, tá? Então, vou medir aqui junto com vocês, de uma ponta a outra. Então, deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, pra vocês verem. Então, de uma ponta a outra, gente, ele está com 75 centímetros, tá? 75 centímetros e de largura. Eu não puxei muito, tá, gente? Se eu puxar um pouquinho mais aqui, ele vai ficar maior. Do jeito que eu terminei, eu só passei a mão e fiz. Mas, geralmente, a gente dá umas puxadinhas aqui a mais pra ajeitar a nossa peça. Então, gente, ó, retinho, tá? De uma ponta aqui até na outra, 50 centímetros. Deixa eu trabalhar aqui, gente. Olha, 50 centímetros deu. Vocês viram? Ah, e a passadeira? Deixa eu pegar aqui o celular pra mostrar pra vocês. A passadeira, gente, pra quem acompanha o canal já tá acostumado, a minha mesa passa um pouquinho de 1,35. Então, ela tá aqui na ponta e vamos vir até a outra ponta, tá? Então, a passadeira tem 1,35 e vocês viram os tapetinhos, quanto que eles têm. Lá no anúncio, gente, da Shopee, a minha passadeira está com 1,30, tá? Então, como ela está com 1,30, eu sempre faço ela um pouquinho maior pra não correr o risco de ir dobradinho lá dentro do saquinho, depois do pacote. E a pessoa abrir a peça, né, não ajeitar ela e achar que está menor. Então, eu prefiro fazer um pouco maior. Os tapetinhos, eles ficaram até maiores do que deveriam, mas... Gente, eu vou deixar a videoaula. Esse daqui é o tapete melancia mais econômico que tem a videoaula aqui no canal, tá? Eu vendo ele muito em tons de marrom, é o meu campeão disparado de venda e simples assim, tá? Apesar que essa troca de cores aqui não deixou ele nada simples, mas eu tô vendendo muito, muito, muito ele em tons de marrom e assim, sem aplicação de flores. Eu tenho, gente, um jogo de cozinha completo pra fazer dele, incluindo puxa-saco, uma toalha pra pôr em cima do fogão, uma pra pôr em cima da mesa e um jogo de banheiro pra fazer também. Não é com esse bico, tá? É com aquele do marrom, que é o da videoaula, que eu vou deixar aqui embaixo. E aí, em algumas peças terão flores. Mas a maioria, os tapetes do chão dessa mesma cliente, ela não quer flor. Então, a maioria é assim, o que torna, gente, esse modelo bem mais rápido e vendável, tá? Olha só, esse bico aqui é o bico rendado, que eu faço um pouco mais econômico, inspirado na videoaula da Carla Cristina, então, vou deixar o vídeo dele aí abaixo, tá? Valor de venda, gente, varia aí de região pra região, ok? O meu, né, não se assustem, porque tem gente também que vende, muitos vendem nesse mesmo valor e muitos vendem até mais barato. Mas o meu valor de venda, gente, pra um jogo desse, é de 120 reais e eu estou, sim, ganhando com ele, tá? Porém, você pode vender aí tranquilamente de 100 até 200 reais, depende da sua região. A maioria vende de 120 a 150 reais, tá? Então, depende de onde você mora, com qual material você vai trabalhar. Como eu disse, o barbão de crochete compensa muito pra mim, então, eu trabalho com ele, eu consigo tranquilamente, sim, vender a esse valor. As etiquetas que eu estou utilizando de hoje, deixa eu focar aqui, são do Ateliê Zebra, tá? Vou deixar aí abaixo o Instagram do Ateliê Zebra, embora muitos canais aqui utilizam e conhecem, e não temos parceria, tá? Vou falar isso no vídeo que chegar mais as etiquetas, e aqui em casa, gente, eu utilizo, aqui no meu ateliê, eu utilizo as etiquetas tanto do Ateliê Zebra, como da U Designer Laser. Então, eu recomendo qualquer uma delas, e tem, claro, também, muitas outras etiquetas maravilhosas aí de outras empresas, mas isso é um assunto para um outro vídeo. A imagem acabou clareando um pouco mais aqui, olha, gente, praticamente essa cor aí. O vídeo de hoje foi esse, relembrando aqui, gente, eu perguntei aí pra vocês qual cor será feita aquela minha pronta entrega das duas bases, deixem aqui abaixo qual cor vocês acham que eu vou fazer as outras bases dessa daqui, então, é uma pergunta. A segunda, gente, eu vou deixar aqui a membra, vão lá assistir o vídeo dela, deixem lá vir pela Érica, que eu vou lá ver quem que vai lá, quem que pode ajudar ela, né, gente? Lembrando aí que ela tá em busca dos seus primeiros mil inscritos, ok? E agradeci também a quem falou da troca de cores, e vou deixar aqui no final do vídeo, pra vocês clicarem em cima quem perdeu falando sobre a troca de cores, porque tem muito comentário interessante, e também falei da promoção de barbantes agora do mês de fevereiro de 2022 da fábrica crochética, tá? O vídeo de hoje foi esse, eu espero de coração que vocês tenham gostado, e não percam o vídeo de amanhã. No vídeo de amanhã, gente, eu vou sair aí da caixinha, e vou trazer cor aqui, será uma produção de um tapete aí bem vendável, tá? Vou fazer um parzinho de tapetes à pronta entrega, não é aquele lá, e eu já comecei a confeccionar eles, e é uma cor que eu não utilizo aqui. Eu tive o pedido, dessa cor que eu tô fazendo, eu tive pedido uma vez só, e uma outra vez ela misturada com o outro, tanto que o cone tava aqui largado há uns dois anos abertos, então, eu peguei esse cone aí de uma cor diferente, e vou fazer um parzinho pra minha pronta entrega, então, não percam o vídeo de amanhã. Fiquem todos com Deus, um grande beijo, e até o vídeo de amanhã, terça-feira. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho